Salve, meus queridos! Olha só essa questãozinha. A física é a ciência responsável pelos fenômenos que acontecem ao nosso redor. E é mesmo, né? E aí ele está falando o seguinte, está falando que através das expressões matemáticas a gente consegue relacionar esses fenômenos, fazer uma previsão. E ele fornece para a gente, para um movimento retilíneo e uniformemente variado, a seguinte função, v é igual a 50 menos 10t e as unidades todas no sistema internacional. Pergunta-se, qual é o instante em que o móvel inverte o seu sentido? Então a função que ele nos passa é essa daqui, v é igual a 50 menos 10t. O móvel, ele muda o seu sentido quando a velocidade final é zero. Ele para, muda de sentido. Então nesse caso a velocidade final é zero, ficamos com 50 menos 10t. Vou passar o 10 para o primeiro mesmo, trocando o sinal. Então ele era negativo e ele fica positivo. Passo agora então o 10 que está multiplicando e dividindo. Olha que conta difícil, mano. Se liga só nessa paradinha. 5 dividido por 1, 5 segundos. Então depois de 5 segundos o móvel inverte o seu sentido. Alternativa correta, alternativa B de Boku no Hero. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.